Sexta-feira, a pessoa está como, no sábado, deitada aqui antes de almoçar, um pouco saindo, vai rolar o almoço, depois trabalhar de novo, tomar um pouquinho da sexta-feira, desatuação, ainda do sábado, gente, eu estou com vergonha, porque eu estou aqui na loja de roupa, está todo mundo olhando, porque as pessoas não acham normal isso, né? Vou mostrar as roupas para vocês rapidinho, ai que vergonha, antes de ir no trabalho, eu dei uma passadinha aqui, dei uma besteirinha, é bem grande. Não, 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 não. Não, 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 não. Acabou! Estou no shopping, tem uma loja de baixa, minha cidade é pequena, gente, mas tem shopping, tá? É pequeno, mas tem É, você é meu pai Sim, você vai ficar famoso Pessoal, eu estou aqui agora no trabalho Cheguei Eu trabalho com viagens Numa agência de viagens Paris Tour E estou aqui no meu cantinho Vendo um pouco a rua Vendo o movimento E vou começar a trabalhar agora Para vocês conhecerem um pouquinho O meu cantinho Pessoal, a gente está pegando estrada Para viajar Olha quem está aqui comigo Mas ela não vai não Hoje é sábado, a gente vai na praia Vou deixar ela ali agora Com os amigos E vou para a estrada Não vai não, não vai não E vai no meu cantinho Engarrafamento, né? Para nada! Vamos curtir agora esse evento Banda Massa dos Estados Unidos É isso aí Vou mostrar algumas partes para vocês Valeu! É isso aí 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 Não, não, eu tô filmando O da mesa aí é vazia Oxi, o que é isso? Mas eu disse assim, é verdade Enquanto vocês estão em uma mesa dessa Eu tô aqui comendo jaca Pois é, tô aqui fazendo vlog Estamos voltando pra casa Maridinho lindo, maravilhoso Essa é a ponte que separa a gente da ilha Cheguei, já encontrei minhas filhas Né, mamãe? Né, nenéns?